Todo mundo sabe que ela ama o Mega O Mega é o que? O Megatron É o Mega de novo, tá? Eu sei que eu sumi Eu tava bem aqui Todo bate, a onda é forte Eu fico todo malvazão Várias posições com ela Vários sapatos rabão Não se apaixona pelos Me te percebe Usa em coração Os cubitos te perigam A gente lança na mão E as amiga me deu condição Beat bubolado Comedor de piriguete Os profissionais Na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma GTCDs GTCDs Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Fote, quote, catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Pega de quatro, toma Fote, quote, catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Pega de quatro, toma Fote, quote, catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Pega de quatro, toma Fote, quote, catucar Compradão na onda Ômega, 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 ômega Ômega, ômega, ômega Ômega, ômega, ômega O contato é 779-0935-01-06 Enquanto bate a onda é forte, eu fico todo malvado Várias posições com ela, vários papas do rabão Não se apaixona pelo pitbull do chefe Não sei que horas não, os cobertos de piriguete Me lança na mão, que as amiga me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriguete Nós profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma, fica de quatro Toma, pote, pote, catuca Compradão na onda Fica de lado, toma, pote, pote, catuca Compradão na onda Fica de lado, toma, fica de quatro Toma, pote, pote, catuca Combradão na onda Apo-tops da rochadeira R de sete sedes R de sedes Tamo junto A mão do gi do cavaco O alagoando estourado Ômega, 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 ômega